Pessoal, chegaram vários cupons de desconto da Amazon atualizado, acabei de pegar um cupom aqui para um produto que eu estava querendo comprar, um cupom de 15% de desconto e você consegue vários cupons da Amazon, eu vou deixar todos os cupons da Amazon para vocês na descrição do vídeo, o link também está no comentário fixado, então se você clicar aqui nos links do nosso vídeo, você consegue acesso a página de cupons da Amazon aqui no site do Cupom99, você consegue um monte de cupons da Amazon, ofertas, promoções, então você consegue nessa página de cupons os descontos para comprar na Amazon, a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo vou te mostrar mais alguns cupons bônus, então fica comigo até o final, eu peguei esse cupom de 15% para a Amazon então, em um aquecedor, beleza? Cupom que vai me dar bastante desconto, você pode clicar aqui, por exemplo, na página de cupons da Amazon e pegue seu cupom de desconto a Amazon, você clica para ativar oferta e então você é redirecionado para vários cupons da Amazon em diversas categorias de produtos, lembrando que para aparecer a página de cupons, você precisa estar conectado na sua conta da Amazon, então você vai conseguir um monte de cupom aqui para diversas categorias de produtos, também tem outras promoções aqui que você pode estar resgatando, que estão dando muito desconto, e eu vou deixar para você, aqui nos links do nosso vídeo também, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99, você consegue entrar dentro desses grupos e pegar todo dia um monte de cupom da Amazon, ofertas, promoções, atualizado, e no link do comentário fixado, deixei para vocês cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, cupom da Terabyte, cupom da AliExpress e da Shopee, tá? Cupom 99, que é esse site de cupom de desconto, também tem parceria com outras lojas, e você consegue um monte de cupom, beleza? Para várias lojas da internet, incluindo a Amazon, tá? Então todos os cupons que você está buscando, está aqui no vídeo, só você está clicando, esse é um vídeo rápido para te ajudar, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo e tamo junto!